E funcionários administrativos do Hospital Regional Osiris Florim do Coelho fizeram uma paralisação hoje de manhã. Por telefone, o repórter William Tanida acompanha e tem as informações. A paralisação envolve apenas os 200 funcionários do setor administrativo do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. A categoria reivindica a regulamentação da carga horária para 30 horas semanais. Os funcionários reclamam que quando chegaram para trabalhar hoje teriam que cumprir 40 horas por semana e sem o reajuste devido. Por isso, resolveram cruzar os braços. Eles também reivindicam um reajuste salarial de 36,6% e aumento do vale alimentação de R$ 8,00 para R$ 26,00. Segundo os sindicatos da categoria, 30% dos funcionários garantem o atendimento no hospital e a prioridade são os casos de emergência. William Tanida, para o Diário TV. A direção do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos informou que o atendimento aos pacientes não foi prejudicado. A nota enviada esclarece ainda que a Secretaria Estadual de Saúde está à disposição para discutir a questão da jornada de trabalho, mas que neste ano os servidores tiveram aumentos de até 40% nos salários por causa da revisão no plano de carreira e também de 100% no vale-refeição.